Rosa tomou a ponta e livrou um corpo, um de luz de vantagem, unas e outras, avança por fora, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro Arara Rosa, segundo unas e outras, depois Tina Viana e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Marcelo Cardoso e de Jairo Boa.